Arte de rua que beira o fotorrealismo tridimensional. Esta é a especialidade do italiano Cosimo Caifa, mais conhecido pelo nome artístico Keone. A maior parte dos grafites dele está espalhada pelas fachadas de Nerviano, uma comuna de Milão. Uma galeria a céu aberto, no norte da Itália. Aqui quis criar o efeito como se as paredes fossem de papelão. O rosto da mulher está atrás e ela segura um recorte da flor de papel na mão. Em geral, ele pinta pessoas e animais que se fundem com o ambiente. O trabalho mais recente, uma tartaruga. Antes de encarar as paredes, Keone projeta as imagens no computador. Essa tartaruga gigante está posicionada atrás do pilar de concreto. Aqui eu quero ampliar o céu. E ali vai dar para ver as plantas, como se o muro fosse transparente. Cosimo Caifa cresceu na Alemanha e já na adolescência começou a grafitar. Desde 2011, ele vive na Itália, onde se aprimorou na técnica 3D. O filho do artista também já virou retrato. Eu queria me destacar dos outros grafiteiros que fazem hiperrealismo. Acho isso mais instigante. Sempre tento considerar a estrutura da parede na composição da imagem. Hoje em dia, o artista vive exclusivamente do grafite. Em Milão, ele acaba de pintar uma fachada inteira, a primeira do portfólio. A pintura de 21 metros de altura foi encomendada por uma empresa de Milão, que deu total liberdade criativa para o artista. A cada passo é preciso conferir a perspectiva. É um autorretrato, sou eu, grafitando. Tentei dar tridimensionalidade à imagem usando três planos e uma moldura que é atravessada pela figura central. O plano original era construir dedos de madeira que seriam anexados à parede como se estivessem saindo da imagem. Mas a proposta não foi aprovada pelas autoridades locais. Ainda assim, o efeito 3D deu certo jogando com a perspectiva e o canto da parede. E de volta à tartaruga, em Nerviano, após três dias de trabalho, ela está pronta. A ilusão de óptica funciona melhor, desta perspectiva. É bem diferente de outros murais que se vê por aí. É pensado e executado nos mínimos detalhes. Muito bom, bem realista, como se a tartaruga fosse sair da parede. O grafite da tartaruga foi um exercício não remunerado. Para queone é uma forma de manter a prática divertindo os outros e a si mesmo. Faço isso para alegrar as pessoas que passam todos os dias por aqui para ir ao trabalho. É uma forma de trazer um pouco de cor ao cotidiano. Cores que já viraram marca registrada do artista e do dia a dia de Nerviano. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto